Olá, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor. Bom, gente, quero lembrar vocês que é uma consulta, uma tiragem, com várias energias. Se não combinar com você, faça uma consulta particular. WhatsApp 21 98 773 8386. O tema é, vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje? Vamos ver se ela está pensando em você? Quero que você mentalize essa pessoa, vamos ver a energia dela do dia de hoje, em relação a você, se ela está pensando em você. Lembrando, se não combinar com você, não fique com raiva, não fique chateado. Apenas entenda que são várias energias, tá bom? Vamos ver se esse ser humaninho pensou em você no dia de hoje e como pensou, tá, gente? Salve o povo cigano, salve Santa Saracali, salve o seu Vladimix, salve o cigano em água, que é o meu cigano de fé. Quero agradecer a todo mundo, tá? O canal está crescendo cada vez mais. Muita gratidão, por isso eu peço que vocês compartilhem, deixem o seu like, que só assim eu consigo vir aqui para fazer sempre o melhor para vocês. E lembrando também que todo dia no Instagram, Enigma do Oriente, tem live às 16 horas, tá bom? Siga a gente nas redes sociais. Bom, montinho 1, montinho 2, montinho número 3, vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza ela, tá? E vamos ver, hein? Quem escolheu o montinho número 1, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Bom, gente, para quem escolheu o montinho número 1, essa pessoa está morrendo de medo de te perder, tá? Essa pessoa caiu em si, ela está com medo de te perder e ela vai resolver te tratar melhor, e ela vai mandar mensagem, ela vai na sua direção, tá bom? Ela está sofrendo, ela não quer mais briga, ela não quer ficar sozinha, por isso que ela quer o na real e não vai mais te tratar mal. Ela descobriu que ela sente amor por você, que ela quer ser feliz com você e quer ter uma plenitude. Por isso, ela precisa mudar, tá? Precisa mudar e te tratar melhor. Parabéns para quem escolheu a opção número 1. Opa, tchau, Riu, salve o meu povo cigano. Opção número 2, gente, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como essa pessoa pensou em você. Bom, essa pessoa aqui, ela não está bem, ela está no momento que ela está se sentindo derrotada, ela está com muita tristeza, está com muita aflição, tá? Esse é o sentimento dela. Ela está pensando assim em relação a você. Alguma coisa aconteceu aí, tá bom? Ela está sentindo que ela está carregando o mundo nas costas, que ela não está bem, tá? E ela precisa, ela entende que ela precisa de uma mudança. Tudo isso é relacionado a você, tá, gente? Provavelmente, essa pessoa, ela está entendendo agora que ela quer seguir em frente. Se ela não te deu valor, eu creio aqui que ela vai começar a te dar valor. Foi preciso ela sentir esse medo de te perder para ela poder fazer uma modificação na vida dela, para resolver te dar valor, né? É sempre assim, gente, sempre assim. Quando corre risco de perder, a pessoa já fica lá, entendeu? Ela está sentindo, ela está no momento da vida dela de muita racionalidade, tá? Frieza. Por quê? Está se sentindo triste, essas coisas todas. E ela vai agir com você com frieza, porém, ela vai tentar consertar as coisas, tá? Ela vai tentar consertar as coisas porque ela está com medo de te perder. Então, essa pessoa vai se aproximar de você, não vai ser com muito amores, mas vai ser no racional. Ela vai agir no racional para resolver as coisas aí, para tirar a tristeza do coração dela e melhorar a relação de vocês. Opção número 3. Salve o povo cigano. Lembrando, se não combinar com você, faça uma consulta particular com a sua energia. WhatsApp 2198-773-8306. Meu nome é Igor Silva. Fazemos trabalhos, tá? De amor. Fazemos todos os tipos de trabalho. Bom, para quem escolheu o motivo número 3, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, salve o meu povo cigano, querido. Bom, essa pessoa, ela está se sentindo sozinha, está se sentindo abandonada, tá? Sem você, ela fica perdida, ela está carente. Provavelmente, vocês estão afastados e por isso que essa pessoa está se sentindo assim, tá? Essa pessoa está com o coração partido, tá bom? Essa pessoa, ela está se sentindo até traída, gente, tá? Ela está... Pode ter vindo uma traição aqui, tá? Por isso que essa pessoa está se sentindo assim, tá bom? Mas, o lado bom disso é que essa pessoa vai se comunicar com você. Ela reconheceu algum erro que ela tenha cometido, tá? E ela vai querer uma renovação. Se vocês não estão juntos, essa pessoa vai vir até você novamente, tá? O pensamento dela, tá? Ela está muito clara que ela está no seu caminho. Então, vocês vão ter a oportunidade de conversar para tentar resolver as coisas que não estão legal. Tá bom, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente. Essa foi a tiragem de hoje. 16 horas no Instagram. Todos os dias tem live. Minha gratidão a todos. Vamos! E aí